Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e depois que eu fiz aquele vídeo, gente, mostrando o que que tem no lixo dos americanos, gente, vocês piraram, vocês assistiram muito aquele vídeo, deram muito like, deixaram muitos comentários e muitos desses comentários foram pedindo pra fazer a parte 2, indo dessa vez em condomínios de Rio. Então vocês pediram e claro que eu tinha que atender esse pedido, gente. O vídeo de hoje é a parte 2 de o que tem no lixo dos americanos, dessa vez nos condomínios de Rio. O Windermere é um dos bairros mais ricos e mais caros de se morar aqui em Orlando. Isso se dá porque lá existem mansões gigantescas, é um bairro super tranquilo, tem escolas muito bem avaliadas, o bairro gira em torno dos lagos que tem lá, então é tudo muito chiquérrimo e claro, muitas celebridades têm casas lá. Muitas eu não conheço, mas entre os nomes mais famosos estão o Shaquille O'Neal, o Tiger Woods e de brasileiro o Kaká e o Galvão Bueno também tem casas lá. Casa não, né gente? Mansão, porque esse povo quando tem casa aqui, são casas gigantescas. E além dos lagos e das mansões famosas, lá também tem condomínios com apartamentos com preço muito, muito, muito acima da média quando se comparado com o resto de Orlando. É por isso que esse foi o bairro escolhido de hoje e vamos lá pros condomínios, gente. Será que a gente consegue achar alguma coisa legal? Será que a gente vai conseguir pelo menos entrar no condomínio dos ricos? É o que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Uma das coisas que me preocupou nesse vídeo é porque o que eu fiquei pensando foi gente, rico, quando mora em algum lugar, mora em mansão. Não vai ter um lixo na porta, a não ser que a pessoa, sei lá, tenha feito uma mudança recentemente e deixado as coisas ali. Geralmente os lugares que tem lixo são condomínios, porque vai juntando, tipo assim, de várias pessoas e você consegue olhar, consegue pegar o que você acha legal. Então eu fiz uma pesquisa de apartamentos aqui nesse bairro de Windermere, fiz uma listinha e a gente vai de um por um. Mas o meu medo é que tenha portão. Por quê, gente? Porque é condomínio de rico. Então, óbvio que vai ter um portão. Ou será que não? Eu tô torcendo pra não ter portão pra gente realmente, assim, conseguir entrar. Porque a gente não tem a senha, né? Mas, então, vamos lá para o primeiro condomínio. Ó, a gente achou esse condomínio aqui que não tem portão. Ele é de casa, na verdade. Não são apartamentos. E a gente vai tentar entrar lá agora e ver se a gente acha o lixo deles. Que chama Windermere Landing. Ah, já tá bonito, né? Olha o tanto de casinhas. Gente, olha essas casas. Isso aqui é uma casa só. Olha isso. É muito bonito, cara. Gabriel, imagina ter uma casa dessa. Nossa, meu sou, hein? Olha essa. Nossa. Vamos eleger a casa mais bonita que a gente vê? Eleger? É. Tá bom. Tá, vamos olhando. Ai, olha essa com o jardizinho na frente. Que gracinha. Nossa, é muito linda. Ai, essa daqui tem decoração de Halloween, ó. A pena que o nosso vidro tá imundo, né? Nossa, olha essa de pedra. Essa daqui pra mim é a melhor. Já? Deixa eu mostrar ela. Olha. Eu tô de coisa com pedra, acho muito massa. Ah, é bonita mesmo essa daí. Essa casa americana, parece muito que a gente tá num filme. Tipo, olha essa ruazinha, que coisa mais linda. A gente tá aqui há mais de um ano e a gente não acostumou ainda. Não dá pra acostumar, cara. É muito bonito. As crianças, eles saem de casa. Nossa. Eu acho que a gente tinha que ir mais, assim, pros cantos, sabe? Não andar no meio, assim. Aqui no meio, não acho que não vai ter lixo. Ixi, aqui é gigante. É, aqui é gigante. Aqui é gigante, meu Deus. Tem como um zumbai. É, não é? Dentro de um condomínio. Geralmente, quando a gente olha no Google Maps, a gente consegue ver o desenhozinho do dumpster, sabe? Do lugar que as pessoas deixam os lixos e tal. Só que a gente tá sem internet aqui, gente. É tão... É tão de rico que a gente não pega aqui. Não pega. Tem sem internet de rico pra pegar aqui. Mas, enfim, aí a gente tá tendo que rodar aqui o condomínio inteiro, que é gigantesco. Ai, que casa linda. Nossa, a gente chegou nas partes grandes aqui, hein? Uma casa grandona. Tem que ficar um pau que dá pra gente. Nossa, óbvio, né? Os pobres gravando, gravando a própria cara. Nossa, ai, peraí, para, para, para. Olha essa casa aqui, gente. Eles decoraram o jardim inteiro pro Halloween. Olha, colocou teia de aranha, colocou um monte de esqueleto. Olha ali. Meu Deus. Ficou muito legal. Eu acho que essa casa aqui foi a minha preferida. Ela tem um estilinho meio... Eu nem sei explicar. É o quê? Esse estilo meio italiano? Sei lá. Não achei italiano. Ai, olha a janelinha de madeira. Ah, não. Muito bonita. Vamos morar nessa daqui? Então vamos, vamos comprar essa daqui, tá? Gente, essa casa aqui se superou. Vou mostrar pra vocês. Olha isso! Olha o tamanho dessa aranha, cara. É do tamanho da janela. Andamos por 10 minutos aqui no condomínio e não conseguimos achar o lugar onde eles jogam os lixos. Gente, impossível. Sério, impossível. Eu não sei se, tipo assim, eles colocam na porta de casa e aí passam o lixeiro e pegam tudo. Não sei. Não sei como funciona. Enfim, vamos pro próximo condomínio. O primeiro aqui serviu só pra gente dar uma pré-aquecidinha, né? Pra vocês verem o nível das casas que tem aqui. Enfim, agora vamos para o próximo. Gente, chegamos no próximo condomínio. Esse aqui é de apartamentinho mesmo, mas vocês podem ver ali que tem portão. Só que achamos um dumpster aqui do lado de fora dele. E eu espero que tenha lixo lá, mas eu tô achando que não tem. Eu acho que tá vazio. De todo jeito, eu vou descer lá. Onde que vocês acham dentro? Aqui, ó. É aqui. É aqui. Ó, esse aqui tá vazio. Acho que tá vazio, né? Do not leave trash here. Vamos ver esse trash shooter aqui. Que que é isso? Eu acho que é o lugar onde as pessoas jogam o lixo. Não sei se aqui vai ter coisa de imóvel ou não. Aqui é onde a pessoa joga sacola de lixo. Tem um negócio ali também, que é tipo um suporte e tal. Mas não tem como pegar porque é fechadinho. Tá vendo como é que é? Não tem como, gente. Vamos pro próximo. Esse condomínio chiquérrimo aqui se chama Citra. Citra at Windermere. Aqui é super tranquilo. Engraçado que esses condomínios aqui não parecem condomínio. Parece que é uma parte da cidade mesmo, assim, sabe? De tão grande que é. É muito gigante aqui dentro, olha. Poderia facilmente ser um prédio comercial ali. Não a casa, mas é tudo apartamento. Enfim, aqui a gente achou... Eu acho que eu achei, né? Eu tô olhando aqui no mapa deles. Eu acho que é esse lugarzinho aqui, ó. Então, Gabriel, você pode ir... Ah, tá quase chegando já. É só ir reto agora. Achamos! Opa! E aí? Não era bem isso que eu tava esperando, né? Vamos dar uma olhada aqui que tem lá. Vamos lá, gente. Vamos arrumar brintinho no lixo deles. Ai, tem espelho! Tem cadeira! Vamos ver, vamos ver. Agora fazer silêncio, né, gente? Fingindo que eu sou só uma moradora vindo jogar um lixo aqui. Olha, olha... Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Vamos ver o que tem no lixo dos ricos. Ai, pena que não dá pra entrar ali. Mas vamos ver. Tem um móvelzinho que tem um espelho, mas o espelho tá quebrado. Tá vendo ali atrás? Tem uma cabeceira. Olha, eu vou dar um zoom. Tem uma cabeceira ali, tem uma cadeirinha daquelas de colocar no balcãozinho. Tá vendo? Acho que tem um sofá ali também. Pena que não dá pra eu entrar, gente. Olha como é que tá aqui. Não dá pra eu ir lá. Vamos ver o que tem aqui de fora no dumpster em si. Aqui parece que só tem caixas. Olha. O que é isso? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Será que é um liquidificador? Vamos abrir pra ver? Gente, será que é? Caraca, tem um liquidificador aqui dentro. Gente, tá inteirinho. Será que presta? Tô chocada. Eu tô muito chocada. Gente, eu vou levar isso aqui pra casa pra depois testar. Tem um liquidificador aqui, Gabriel. Não sei. Ele tá inteirinho. E a caixa tava fechada. Você viu que tem uma caixa ali cheia de books? Books? Vamos ver, vamos ver. Ah, não tem. Eu acho que alguém... Gente, tem panela aqui dentro. Tem panela. Peraí. Como é que eu vou tirar esse tanto de coisa daqui? Gente, olha a panela. Ah, pena que ela tá toda ferrada, né? Mas olha ali por dentro. Ela tá arranhada. Olha aqui um monte de panela. Olha isso. Um panelinhozinho. Um panelinho. Tem muita coisa. Não tem books. Acho que só usaram a caixa, então. Pois é, muita panela. Meu Deus, deixa eu ver o que mais que tem ali. Deixa eu entrar aqui nesse bequinho. Aqui tem um sofá. Ali tem uma caixa de TV, mas eu não vou lá, não. E aqui tem uma cadeira. A cadeira tá suja. Vamos ver o que mais. Acho que é isso, né? É, tem uma bola de futebol. Bola de futebol. Nossa, deve ter muito mais coisa ali dentro. Tem uma bola de limpar aqui, mas eu não sei como funciona. O que é isso? Não sei. Parece um rodo aqui, ó. Que estranho. Ai, barulho de coisa mexendo. Tá caindo. Nossa, mas tá lotado. Olha, tem muita coisa aqui dentro. Tá passando. Ah, então tá. Então vamos. Vamos embora. Esse aqui foi o primeiro condomínio de Rico. E achamos um liquidificador. Vamos ver se ele tá funcionando, né? Esse daqui é o Venetian Isle. Olha o tamanho desses prédios, cara. Muito chique, amor. Muito, muito, muito. Nossa, cada prédio tem um nome. Esse daqui é o Venis. Olha isso. Lindo. Será que vai ter portão? Ai, tem portão. Não acredito. Tem portão. Que bosta. Que bosta. Não dá pra entrar. Nossa, olha ali. Tem um barco ainda. Tem um barco. Ah, é tipo Veneza. Que chiquérrimo. É tipo Veneza. Ah, não. Eu queria entrar lá. Tipo Itália. Então, parece ser super lindo lá dentro, cara. Caramba, é tipo temático da Itália. Pois é. Esse daqui não vai dar pra entrar, então. Pois é. Vamos tentar ir naquele ali? Será que ela tem portão? Tem que chegar lá. Acho que é só ir reto ali. Já é a parte de dentro do condomínio, tá? Aí ali tem várias quadras de tênis. Tem um playgroundzinho para as crianças. Gente, olha isso. Tem um flamenguista lá. Tem um flamenguista? Passou já pra gente. Ixi, flamenguista ali brasileiro, ó. Olha o tamanho dessas casas. Nossa, olha o tamanho da janela. Tem três janelas juntas pra ser uma janela só. Eles têm um lago aqui. Tipo, um lago particular. Olha isso. Caraca, é muito lindo, né? Se o caminhão não tivesse... Nossa, ali tá muito lago! É isso. É gigante. Você acha que não tem? Acho que não tem. Acho que é. Você vai ali e vira de venta. Aí estamos ali. Será que isso aqui já é o dano? Compartador, é verdade. Mas será que já é isso aqui? Bom, gente. Achamos que já é logo aqui na entrada. Vamos ver? Não sei como é que faz pra entrar, né? Olha só. Ah, aqui é mesmo o compactador. Olha só. Ali tem alguns móveis. Ai, eu tô com medo de entrar, gente. Estou muito cagona. Vocês já sabem disso, né? Mas enfim, aqui tá o compactador. Ali tem uma poltrona. Mas tá meio ruim esse lixo aqui, né? Ali em cima eu consigo ver uma gaveta, ó. Eu acho que eles já jogam direto no compactador as coisas. Tenho a impressão que eles já jogam tudo no compactador. Seja móvel, não seja móvel, seja lixo. Que é pra... Sei lá, tipo, eles sabem que aqui é um condomínio de chique. Então ninguém vai pegar as coisas. Então eles já jogam direto pra destruir. Gente, esse daqui, Windermere Cay. Por favor, tem alguma coisa, gente? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Vamos torcer. Torçam aí em casa também. Mandem boas energias pra gente achar alguma coisa nesse condomínio. Esse rico não joga nada fora, velho. Não joga nada fora, né? Bando de... Rico. Bando de rico. Esses prédiozinhos são todos coloridinhos. Olha que gracinha que eles são. Acho que é bem ali, ó. Aquele negócio azul ali, ó. Tá vendo? Tô vendo, né? Tô vendo sim. Tô vendo sim? Ricos, por favor, joguem alguma coisa fora pra gente poder mostrar no vídeo. Ih, tá trancado aí pra cima. Tem até cadeado. Compactor access. Gente, vocês tão vendo? A gente tá tentando. A gente tá tentando. Mais uma vezinha jogada no chão. Maisinha? Isso é uma mesa? É um estantezinha. Ah, bonitinha, tá? Que isso. Uma prateleirinha de colocar na parede. Ah, pegaria um negócio desse, viu? E aí tem um compactador que tá trancado. Não sei porquê. E não tem muita coisa ali, não, gente. Tem, tipo, carrinhos e tal. A gente tá nesse apartamento aqui, ó. O Windermere Cay. E aí... Eu tava olhando aqui no mapa, né? Procurando mais apartamentos e tal. Gente, olha o que tem bem aqui. Disney University. Foi aqui que a gente fez nossas aulas pra começar a trabalhar na Disney. e quando você abaixa um pouquinho mais, cara... Opa, tirei demais, né? Mas tudo bem. Olha aqui. Olha onde a gente tá. A gente tá do lado do Epcot, do lado do Animal Kingdom. E se eu não me engano... Olha aqui, o Magic Kingdom. A gente tá praticamente do lado do maior parque da Disney, cara. Olha aqui o apartamento. Olha o parque da Disney. É por isso que aqui é apartamento de rico, gente. Porque olha só. A pessoa vive praticamente do lado de todos os parques da Disney. Olha, tá tudo aqui perto. O Epcot, o Animal Kingdom, o Hollywood tá por aqui, mas não tá aparecendo. E bem aqui é o Magic Kingdom. Como que pode? A pessoa vive do lado da Disney. Enfim, infelizmente, nesses apartamentos aqui perto da Disney, não tão tendo nada nos lixos. Pode ser o dia que a gente veio? Pode. Porque tem o dia certo pros lixeiros passarem. Então pode ser que, por exemplo, ah, ontem eles tenham pego tudo que tá por aqui. Quer participar do vídeo, linda? Não. Ou então pode ser também porque eles não jogam coisa no lixo, eles chamam direto um caminhão pra poder pegar as coisas. Eu já tinha visto que em lugares que tem casa, você tem que contratar um caminhão e você paga, se eu não me engano, 150 dólares pra eles tirarem os lixos que você quer jogar fora da sua casa. Pessoas que moram aqui em Orlando e que tem casa, comentem aqui embaixo falando se é realmente isso. Tipo, se você quiser jogar um móvel fora, você pode só colocar na rua e tal, ou você tem que pagar alguém pra poder tirar o seu lixo daí. Enfim, comentem aqui porque a gente realmente não tá achando nada. Eu fiquei achando que a gente ia achar TV, móvel, sofá. Achei que a gente ia fazer a festa hoje. A gente tem muita coisa, não tem nada. A gente não tem nada. Não tem nada. Então, ou seja, a vida de pobre é bem melhor que a vida de rico aqui, entendeu? Os pobres trocam muito mais de eletrodomésticos e sofás e coisas do que os ricos. Eu não acredito que eu tô gravando esse vídeo inteiro. Tem um negócio preto no meio do meu dente e vocês não me falaram nada. Nossa, falta de respeito. Falta de respeito, ainda falam que são meus amigos, tá vendo? Gente, o que eu faço agora? Eu vou ter que arrancar um fio da minha blusa pra tirar esse negócio do meu dente. Eu não dei fio dental no carro. Mas você quer que eu deixe um negócio preto no meio do dente? Tá pra tirar qual é a unha, né? Que unha? Tá cortada a minha unha. Meu Deus do céu. Quer usar a sua? Eu não tenho, eu tenho menos um que você. Próximo condomínio é esse aqui. The Addison at Windermere. Aqui a gente andou acho que uns 10 minutos desde o último condomínio. Mas continua sendo Windermere porque aqui é um bairro bem grande. Ai, tem que ver onde que é o dumpster. Daqui, daqui, vamos ver. É aqui, eu acho que não tem nada mais uma vez. Que divertido esse vídeo, não é mesmo? Vai lá, tá muito bom mesmo. Tá muito legal, muito conteúdo. E quando joga as coisas no lixo, cara, eles não estão colaborando comigo. Tá fechado, só pra variar. Mas olha ali, não tem nada lá dentro. Tem um carrinho só. Não tem nada, gente. Não tem nada. Vamos ver. Aqui é o caminhozinho, de novo, que a pessoa sobe. Olha esse condomínio, cara. Olha isso. Quem mora num lugar desse? Mas tudo bem. É, ok. Aqui é o caminhozinho que você... Ih, não. A porta tá até fechada. Gente, tem como não. Eles verem que realmente, assim, não tem nada. Ai, tem um móvel que eu não tinha visto isso. Como que eles jogaram esse móvel aqui? Enfim, tem um móvel. Só isso. Um móvelzinho. E ele tá até quebrado. Tipo, a Moussaka aqui é condomínio de rico mesmo. Olha o que o cara tem parado aqui no estacionamento. Olha isso. É uma lancha, cara. Ele limpando a lancha. Limpando a lancha dele no fim de semana. Olha isso. Ai, meu Deus. Quem tem uma lancha? O povo que mora aqui. É. Nossa, aqui é muito bonito, né? Todo apartamento eu falo que é muito bonito, mas tudo bem. Mas tudo bem. Olha o carrão. É o BMW. Uau. É. A gente aqui é o nosso Hyundai. Nosso Hyundaizinho. Porque o vidro não funciona. Não funciona. Esse negócio aqui não tem também. Temprado. A gente é humilde, Gabriel. É humildade. Olha a churrasqueira pública que eles têm aqui, gente. Chiquérrima. Nossa, o negócio chega e brilha, né? É incrível. Tá novinho. Novinho, cara. Olha isso. Aí o pessoal vai ali, senta ali no fimzinho de semana, leva a carninha, a picanha, né? Porque rico come picanha. Não, eles fazem hambúrguer aqui, na verdade. Ah, eles fazem hambúrguer. Ok. O hambúrguer chiquérrimo deles vegano. E coloca ali pra sala na churrasqueira chiquérrima. Perfeito. Nossa, minha vida. Perfeito. Que vida, hein? Olha aqui, gente. Outro barco. Meu Deus do céu. Será que quando eles alugam coisa aqui, o pessoal fala, ah, você tem direito a duas vagas de estacionamento. Uma para o seu carro e uma para o seu barco. Uma para o seu barco. Tipo, como assim? Mano, nem no lugar do camping que a gente foi lá naquele parque lá, tinha churrasqueira tão novinha igual a gente daqui. A gente teve que pagar pra entrar. A gente pagou pra entrar, véi. Todo mundo que tá lá pagou pra entrar e eles não usaram esse dinheiro pra botar uma churrasqueira nova. A churrasqueira lá, quem viu o vídeo do acampamento, era uma churrasqueira enferrujada. É, toda enferrujada. Vocês viram o... Logo elétrico, véi. Elétrico? Não sabe fazer elétrico. Meu Deus do céu. Agora, estamos indo para o último apartamento desse vídeo, gente. Não estamos dando sorte. Eu acho que não compensa mesmo vir nesses lixos de rico. E depois, se vocês quiserem, posso fazer um outro lixo de pobre nos Estados Unidos. Porque é o de pobre que é bom, né? Enfim, vamos agora para o último apartamento desse vídeo. Esse é o The Retreat at Windermere. É esse o nome? Olha, tem máquina de fazer exercício ali, tem um lago gigantesco. Olha, eles têm até aquela academia pública, como é que é? Tem muito isso no Brasil, mas aqui a gente não encontra muito não. Aqui tem mais parquinho pra criança e tal. Nossa, aqui é comprido, né? É alto o negócio. Tem garagem. Ok, então vamos procurar agora o dumpster. Dá um mapinha aqui, lindo. Cadê o dumpster? Esse povo mora aqui, gente. Parece brasileiro. Sério, brasileiro? Parece, né? Esse povo mora aqui. O povo mora aqui. O menino riu. Ele riu pra mim, eu rio pra ele. Aí o pai dele mesmo riu. É pra ser aqui, ó. Caution. Cuidado que o perigo é o pão de rio, talvez um presente. Ah não, só falta nesse vídeo também eu enfiar o pé no rio. Então o pé na jaca. É, eu vou cair ali dentro daquele rio, não sei como. Meu Deus do céu. Segura aí. Vou lá dar uma olhada. Esse daqui é o nosso último condomínio desse vídeo, gente. Será que vai ter alguma coisa? Tem um lago, que pode ter um crocodilo ali dentro. Pode ter várias coisas. Vou andar lá perto, porque vocês sabem, né? A gente que assistiu o outro vídeo vai saber que eu sou desastrada. Enfim, esse daqui é o último. Vamos ver o que tem? Olha! Olha! Tem uma mesinha aqui. Ela tá toda acabada. Mas isso daqui você consegue ou colocar alguma coisa por cima e bater uns preguinhos, ou então pintar, ou então colocar um papel contact, alguma coisa assim. Eu não vou pegar porque eu já tenho muito dessas coisas lá em casa. Tem um pneu, alguém aí tá precisando de um pneu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ali no fundo não tem nada. Aqui não tem nada. Tem um forninho aqui. Não sei se funciona. Ali é só lixo. Aqui é só lixo. É isso, gente. E aí, pra vocês verem. O lixo do rico. Esse é o lixo do rico, gente. Nada demais. Como eu falei pra vocês, o lixo do rico não tá compensando. Eu acho que os lixos de pobre que a gente mostrou no vídeo passado estavam muito, muito, muito melhor. Não sei porquê. Não me perguntem. Eu não entendo porquê. Porque realmente, aquilo que eu falei com o Gabriel, eu tava imaginando que aqui fosse ser um lixo, tipo, super maravilhoso, que a gente ia ficar chocado com as coisas. E infelizmente não é. Mas o bom é o quê? Que a gente mora num bairro de pobre. Ou seja, as coisas lá perto de casa são muito boas. Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente fica procurando coisas legais diferentes do Brasil, assista também os vídeos dos dumpsters, que a gente vai nos lixos das lojas mostrar o que é que tem pra mostrar uma coisa diferente pra vocês, né, gente? Conteúdo que vocês não encontram em nenhum outro canal. Se você gosta desse tipo de vídeo mostrando que tipo de lixo que você encontra aqui nos condomínios e também nas lojas, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário falando também se você gostou, se não gostou. E se você quer uma próxima parte mostrando outros condomínios. Dessa vez, gente, eu desisti de condomínio de rico. Não vamos mais em condomínio de rico, vamos ficar só nos condomínios de pobre, porque é lá que a gente encontra coisa boa. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!